Vereador Souza Santos, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo, vereador, para mostrar para o senhor a face de um otário que acreditou na moralidade e conquistou o título de cidadão otário graças a vocês e a todos os vereadores você e a todos os vereadores não acredita? esse, esse cidadão vereador sou eu fiz até um diploma e pus na rede diploma cidadão otário não acredita? eu vou mostrar para o senhor com essência e desafiar a sua inteligência eu fui o responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores mas ao invés de moralidade, o que se consolidou foi a safadeza vocês aumentaram a verba de gabriete duas vezes praticamente em um mês uma pelo ato de mesa, naturalmente como ocorre todo ano pelo ato de mesa 1376 de 2017 e outro, por essa denúncia, pela PL 362 de 2017 vocês enganaram o Ministério Público burlando a lei por prerrogativa e os comissionados, que eram para ter os salários ajustados pela realidade se mantiveram no topo da cadeia alimentar salarial já os concursados, humilhados como sempre sorria vereador, sorria você e seus assessores eu vou mostrar para o senhor pelo seu gabinete a verdade dos fatos o seu o seu assessor agora coordenador especial legislativo Antônio Carlos Tadeu Martins Castanheira ganhava até maio 15 mil reais passou a receber 16 mil e 400 e esse mês recebeu 17 mil reais a sua agora coordenadora especial legislativa dona Eliane de Lima Xavier ganhava até maio 4 mil e 400 reais passou a receber 16 mil reais 11 mil e 900 reais a mais graças a mim você agora também pegou um novo coordenador senhor Johnny Jefferson Barros e Biapina ganhando 16,432 o seu agora coordenador legislativo também José Evandro Oliveira ganhava até maio 14 mil reais passou a receber 16,432 2 mil reais a mais a sua agora coordenadora especial legislativa dona Sheila das Graças Martins Silva ganhava até maio 6 mil 430 passou a ganhar 16,432 10 mil reais a mais fica apenas uma pergunta vereador que moral o senhor tem para falar comigo mas a verdade é uma só qualquer um desses que eu falei agora incluindo vossa excelência pode chegar em mim e falar em alto e bom som otário e o máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça e eu quero que a gente já tenha a gente já eu quero que a gente já tenha Obrigado.